Olha aí querida galera, aqui é o Morna BR de volta pra vocês, mostrando aqui Petrolina Pernambuco, o centro de Petrolina Exatamente a praça aqui onde tem a Catedral de Petrolina E aqui nós temos a estátua do presente Passos Cícero e Dom Malan É isso mesmo, pra que vocês possam ver aí, que sensacional 5 de abril de 1929, faz tempo pra caramba É o canal Morna BR trazendo aqui pra vocês diretamente Petrolina Pernambuco Infelizmente tem alguns que picham aqui e não respeitam Aqui nós temos uma fonte, aí nós temos a Catedral aí pra que vocês possam ver Que é linda, maravilhosa Logo a mais aqui pra baixo você tem a orla de Petrolina, é isso mesmo E acompanha aí o nosso canal no Youtube Que é o canal Morna BR trazendo vídeo bacana aqui pra vocês Né, então assim, estamos mostrando aí pra vocês Filhos e filhos de Petrolina Pernambuco que muito tempo não vem Matar a saudade um pouco aqui da praça principal de Petrolina Né, e tá conhecendo um pouquinho aí Então assim vocês vão poder tá vendo e matando a saudade É o canal Morna BR mostrando aqui pra vocês Hoje uma pena que está fechada, né, porque é feriado Mas que vocês possam ver e matar a saudade mesmo que seja por fora Petrolina é uma das cidades que mais cresce em Pernambuco Né, então assim a parte de agricultura dela é muito forte aqui Por causa da beira do Rio São Francisco Do outro lado nós temos Juazeiro Bahia Então mata a saudade, ali nós temos uma orla Uma orla não, desculpa Desculpa, nós temos a concha acústica Aqui do lado E essa concha acústica é linda demais Pra que vocês possam ver e matar a saudade De Petrolina Pernambuco Então assistam aí um pouquinho deste vídeo Que nós vamos até ali na concha acústica Depois encerramos Vamos seguindo o viagem Nosso canal é o Morna BR Eu sou o Fabiano Anchieta, humorista Responsável pelo canal Morna BR Se inscreva no nosso canal Acesse o sininho Né, e compartilhe nossos vídeos Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais É o Morna BR Viajando pelo Nordeste do Brasil Junto com o Thiago Beltrão do canal Café com viagem e companhia E aqui a concha acústica Né, ao ar livre Para que vocês possam estar vendo aqui E matar a saudade E como eu digo sempre Fuja que é pra acabar